Terça-feira, a vinheta no ar, essa todo mundo já sabe, é hora de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto já está aqui comigo. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo em mais uma semana. Bom dia, Patrícia. O pessoal de casa estava te aguardando ansiosamente, me mandando mensagens pelas redes sociais com várias perguntas. Separamos algumas aqui essa semana, Paulo. Olha só, o Enio Lima, que mora aqui em João Pessoa, ele conta a seguinte história. Trabalhei dois anos em uma casa sem a carteira profissional assinada. Agora os meus patrões assinaram a carteira. Eu gostaria de saber se tem o direito de receber pelo tempo que ela não estava assinada. Enio, você deve estar se referindo ao INSS que não foi recolhido. Esse dinheiro você não pode receber. O seu patrão tem que solicitar ao INSS o recolhimento retroativo. O empregado não pode, esse dinheiro não pode ser repassado ao empregado. Olha só. A Josefa Maria, que mora no bairro dos Estados, também aqui na capital, pergunta. Trabalho com carteira assinada há um ano e dois meses. O horário de trabalho é das 4 horas da tarde até as 9 e meia da noite. Tem o direito à hora extra? O empregador fala que não pagaria porque paga todo mês o INSS sem descontar nada do salário. Paulo, isso está correto? Josefa, pela jornada que você apresentou, você trabalha 5 horas e meses por dia, onde você deveria trabalhar 8. O que não está correto é se o empregador não descontar o INSS do seu salário, que eu acho que todo empregador agora deve descontar para usufruir também dos seus direitos, porque os direitos não só são dos empregados, o empregador também tem seus direitos. Ou seja, ela está tendo benefício, de certa forma, de um ano. Está tendo benefício, quer receber hora extra? Ela deveria trabalhar 8 horas por dia, trabalhando 5 horas e meia. E fala em hora extra? Não, sinceramente. Não tem direito, né? O erro é não descontar o INSS dela. Olha a pergunta que vem agora de Campina Grande. Se eu utilizo a minha moto para ir trabalhar, essa pergunta já chegou uma vez. O meu empregador está obrigado a me fornecer o vale-transporte? Quem quer saber é o José Rodrigues. José Rodrigues não, porque você tem que utilizar transporte público para fazer jus ao vale-transporte. Quem utiliza transporte próprio não tem direito ao vale-transporte. Agora, o empregador deve pegar uma declaração do empregado dizendo que ele vai renunciar o benefício porque se utiliza transporte próprio. Ah, é importante isso, né? Ter esse resguardo. A Patrícia Alonso de Andrade. A empregada doméstica está obrigada a cumprir o aviso prévio trabalhando quando pede demissão do emprego. Esse aviso também é de quantos dias, ela quer saber? Ela está obrigada a cumprir trabalhando e o aviso para o empregado trabalhar é de 30 dias. Se ela não puder, não quiser trabalhar, Paulo. O que acontece? O empregador tem duas opções. Dispensá-la do cumprimento ou descontar o aviso prévio na rescisão que equivale ao valor de um salário mensal. Cláudia, de Bahia. Pergunta da região metropolitana da capital. Tem uma amiga que está grávida e trabalha sem carteira assinada em um quiosque de um shopping aqui em João Pessoa há oito meses. E a patroa diz que vai assinar a carteira dela, mas até hoje só promessa. O que ela pode fazer? Será que ela vai ter direito ao salário maternidade? Cláudia, infelizmente sua amiga foi prejudicada para ela ter direito ao salário maternidade. Ela tem que cumprir uma carência de 10 meses de recolhimento do INSS. A única saída que ela tem agora é procurar a Justiça do Trabalho para entrar com a ação contra essa empresa, que deve ser um quiosque, uma empresa, para ela receber o salário maternidade. É a única saída que ela tem. Outra não existe. É bom que aconteça esses casos para as pessoas saberem que desde o começo tem que assinar a carteira, fazer tudo direitinho. Pode fazer isso não. Próxima pergunta. Tem uma amiga também que é dona de um salão de beleza desde 1991, mas deixou de pagar alguns anos o INSS. Será que ela pode pagar retroativamente o que deixou de recolher no ano passado? Pergunta da Gilma Maia. Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela já recolheu o INSS, então ela comprova que trabalhou. Ela deve comparecer a uma agência da Presidência Social e solicitar o recolhimento. Ela vai ter que comprovar que trabalhou para que o INSS possa cobrar. Pergunta da Maria José, também aqui da Capital. Os meus patrões, olha só a situação, não estão respeitando os meus direitos. Ela pergunta o que eu devo fazer, a quem eu devo procurar. Primeiro, você deve procurar os seus patrões e conversar com ele, Maria José. É o primeiro passo, eu acho que você deve conversar. Talvez os seus patrões não tenham conhecimento, ou talvez eles tenham cumprido de uma forma e você não esteja entendendo. É uma questão, primeiro, de diálogo. Fora isso. Em segundo plano, se não houver negociação com os patrões, e aí? Justiça do trabalho. Deixa o emprego e vai para a justiça, já que não está respeitando os direitos do trabalhador. É o jeito, é uma dor de cabeça e dá nada, mas infelizmente é a saída para muitos trabalhadores. A Elisângela Ferreira pergunta, trabalhei em uma residência por dois meses e meio, pedi demissão em um dia e já saí no outro. Não cumpriu o aviso, Paulo. Gostaria de saber quais são os meus direitos. Olha, você deveria primeiro cumprir o aviso prévio. Já não cumpriu, seu empregador vai ter direito de descontar o aviso na sua rescisão. Você vai ter direito a férias proporcionais de dois dozeavos e dez terceiros salários proporcional de dois dozeavos. Se você trabalhou mais de quinze dias no mês, você tem direito a três dozeavos e não dois. Mas vai ter descontado na rescisão o aviso prévio por você não ter cumprido o aviso. Paulo, tem perguntas acumulando aqui, mas nosso tempo hoje acabou. Não tem problema, terça-feira que vem. Paulo, é nosso parceiro, vai estar aqui de volta. Não se preocupe, se você ainda não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo, que ela já está aqui na lista. E se você quer mandar a pergunta para a gente ainda, sempre em tempo, né Paulo? É só escrever para a gente por e-mail, olha aí, está aparecendo. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber, arroba paraíba.tv.br. Paulo, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente se vê na terça-feira da semana que vem. Boa semana, Patrícia. Para você também.